Olha aí a noite aí, olha aí o verde, é bonito o verde né, lá o homem, lá o homem tá aprendendo a dançar, a andar de skate lá, aquele senhor anda sentado só, vai, você é profissional, aí, 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 conhece essa manobra, a manobra da bunda? Não deu, vai de novo, aí, ó, quase caiu, mas não caiu, caiu, vai de novo, essa é a volta final, ué, dá o black flip agora, não, não dá, não deu, não deu? Cansa, ué, aí, o tempo deu uma melhorada em Porto Alegre aqui, tá tudo alagado aqui, a zona, perto do centro, lá, perto do Guaíba, tá tudo alagado. Aí lá, caiu o manobreiro, caiu, aí, ó, aí, é, pessoal, aí, tudo alagado em Porto Alegre, também que a chuva parou, aí, ó, os grafiteiros aí, aí, ó, Verde bonito, né, pessoal? Ah, o homem tá, o homem tá brincando aí. Tá bom, o homem tá brincando. Cansou? Quer água? Quer água? E agora, o que a gente vai fazer se não tem água? O homem tá três minutos brincando e ele já quer água, já. Eu sou o gordo, fala a ponta.